Olá, gurias e gurises, tudo bem? Gente, tá um calor aqui que eu tive que fazer o vídeo com o cabelo amarrado e eu acho que eu devo estar transpirando, tá? Vocês não reparem. Eu já havia comentado em alguns vídeos, né, que eu tenho a diabetes e aquela coisa toda. Porém, a minha diabetes, ela nunca foi, assim, muito agressiva, sabe? Só que de algum tempinho pra cá, ela vem meio que querer, assim, aumentar com mais facilidade, dar aqueles picos, assim, com alguns alimentos que eu tava comendo. Então, como também de um tempo pra cá a gente tá mudando a nossa alimentação, a nossa rotina aqui em casa, eu aproveitei também pra mudar pra alguns, é trocar alguns alimentos que continham açúcar por alguns alimentos que não contêm açúcar e é isso que eu quero dividir com vocês, tá? Aqui, assim, tem algumas coisas, só assim, é o que eu mais uso mesmo. Eu quero mostrar pra vocês o achocolatado que eu comprei, ele é sem açúcar, certamente vocês já devem ter visto no mercado, ele realmente tem um gostinho de chocolate mesmo, claro, né, não é igual aquele gosto do chocolate, né, em pó famoso que a gente conhece. Mas ele é muito bom, tem um cheirinho muito gostoso, ele é bem pretinho, gente, é um chocolate mesmo, só que sem açúcar, então, assim, faço no meu leite desnatado, tranquilo, sem açúcar. E daí eu comprei esse açúcar aqui, tal e qual, vocês também já devem ter visto no mercado, né, ele é bastante vendido, não sei se a câmera vai focar, às vezes... Ah, ele focou! Bem branquinho, bem fininho, e ele assim, ó, ele não perde em nada pra qualquer outro tipo de açúcar que eu já tenha usado, tá? A mesma medida do outro açúcar que eu usava é a mesma medida que eu uso desse aqui, porque ele adoça super, ele não muda em nada. Na minha opinião, né, pro meu paladar, eu não sinto diferença nenhuma entre um açúcar e outro. Outro produto que eu tô consumindo, gente, é o iogurte, porque eu fiquei sabendo que esse grego aqui é muito bom, é aquela coisa toda, pesquisei bastante também, claro, e ele não tem gorduras e também não tem açúcar, então ele é zero gorduras e zero açúcar. Ele tem um gostinho super bom, ele é feito com suco de frutas, então ele é bem branquinho, assim, bem pastosinho, muito gostoso. Brigadeiro de colher, gente, esse aqui, ó, também é zero açúcar, e sabe aquela coisa assim de comer sem culpa? Ai, gente, é uma delícia! Aqui, ele não perde em nada também, ele é bem saboroso, claro, que a doçura dele não é igual também, o brigadeiro de latinha que a gente compra, né, gente? A gente sabe que não é 100% igual, mas assim, né, entre não poder comer aquele outro e poder comer esse aqui, com certeza eu vou nesse aqui. O leite condensado é doce amor, eu acho que deve ser a fabricante, a marca, não sei, eu nunca tinha comprado esse aqui. A cor dele e o cheiro dele lembra muito leite condensado famoso, que a gente sempre compra, né, na latinha, só que o gosto dele não é tão doce, assim, aquele doce mesmo, sabe? Ele é um pouquinho mais retraído o açúcar, esse aqui eu achei bem legal, meu marido falou que vai fazer pra mim o bolo de caixinha, só que esse aqui é um bolo de saquinho, que também é zero açúcar, ele comprou sabor chocolate pra mim, eu nunca tinha visto esse aqui no mercado, aí a gente foi comprar algumas coisas pra mim, e aí ele viu e quis trazer, então aqui diz que é 25% menos carboidrato, 26% menos calorias, 33% menos gorduras, zero gordura trans, 59% menos sódio, olha que show, fonte de fibra sem lactose, e também sem açúcar e contém colágeno, o bolo, tá, de saquinho. Isso aqui é uma barrinha de chocolate, tá, da mesma marca do achocolatado. E daí eu comprei num saquinho, mas outro eu já comi, e eu guardei esse aqui pra mostrar pra vocês. Ele é um chocolatinho, e o doce dele é como se fosse, assim, um chocolate ao leite qualquer, de uma outra marca, de qualquer marca, ele é doce igual como achocolatado, claro, né? Bem gostoso, eu adorei esse aqui, aí a gente comprou um outro junto, um outro chocolate também sem açúcar, que ele não é tão doce assim, eu não me lembro a marca, mas eu já comi ele, e não guardei o papel pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um tempinho já que a gente vem comendo barrinhas de cereal, essa aqui é morango, essa aqui é banana, zero açúcar. Olha, gente, que tudo. E daí pra se tornar mais barato, a gente comprou em caixa, né, uma caixinha de cada, zero açúcar, tudo certo, e tem sabores, daí contém colágeno e quinoa. Acho que é assim que fala, né? Então, tá aqui, muito boa, isso aqui, gente, é muito bom, porque assim, depois que a gente chega do treino, geralmente a gente come uma barrinha de cereal. Mas daí, claro que eu não consigo tirar 100% do açúcar do meu dia, nem poderia. Então, eu ainda tenho algumas coisas e eu consumo durante o meu dia que tem um pouco de açúcar, mas é um teor um pouco reduzido. Por exemplo, as bolachinhas Belvita. Essa aqui eu como de manhã, um pacotinho só, né, um pacotinho, vem três bolachinhas dentro, de um tamanhinho bem bacana, não são pequenininhas. Então, todo dia pela manhã, eu tomo meu iogurte, como um saquinho dessa bolachinha, tanto faz, aí tem outros sabores também. Bem gostosa a bolachinha, vale super a pena. Pão de iogurte com cereais, tá? Ele é 0% gordura trans. Então, assim, tem um pouco de açúcar na composição dele, como eu falei pra vocês. Comparado a um tempo antes, é muito mais reduzido, sabe, do que era. E daí também, eu como um creme de ricota light, 45% menos calorias. Ele tem um pouco de açúcar também na composição, tá, gente? Mas esse aqui, ele é muito gostoso, muito gostoso. Ah, ele é assim, cremoso, é muito gostoso. E também, no meu dia, aqui, consegui uma caixa com três sabores dentro, o meu shake, que também tem um pouco de açúcar. Mas eu não abro mão dele, né, até de repente eu achar um melhor, não sei. Não tô procurando ainda, mas esse aqui pra mim tá de bom tamanho. E aí a gente conseguiu um preço legal, um kitzinho assim, com os três sabores, baunilha, morango e chocolate, e compramos pra não faltar. Então, gente, o vídeo era esse. Como eu falei pra vocês, aqui alguns alimentos só, né, que eu tô consumindo no meu dia a dia. Porque eu tô trazendo aos poucos, pra depois eu trazer, sim, um vídeo, qual é a minha rotina de alimentação, desde de manhã até a noite, tá? E aí, quando eu trazer esse vídeo, vocês já conhecem os produtinhos. E o vídeo era esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém, de repente alguém que tá passando pelo mesmo probleminha que eu, de diabetes, e tá querendo trocar, colocar na rotina alguns produtos que não contêm açúcar. Mas ainda assim, poder comer um chocolatinho, um iogurte ali, uma bolachinha aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.